Quem é o Coache que colocou 32 pessoas em perigo em São Paulo e cobra quase R$ 3.000 por curso. Prefiro que você sofra a dor do desconforto. Pablo Massal levou o grupo ao pico de Marins, na cidade de Piquete, São Paulo, para exercício de superação, mas o grupo acabou sendo resgatado. Bombeiros classificaram a expedição como irresponsável. Pessoal, quando mexe na parte física da vida dos outros, aí que é o problema. Onde eu paro essa coisa aqui? Quando mexe com a vida dos outros, aí que é o problema. O pior ângulo da sua vida, o produto digital. Em caso de problema, desfia-se. Pessoal, eu não sou contra a pessoa ganhar dinheiro. Porque sem dinheiro, a pessoa não é nada. Eu não sou contra a pessoa ganhar dinheiro. Eu sou contra colocar outras pessoas em risco. Porque, ó, olha assim, caso tu não saiba. Deixa eu ver aqui, ó. Olha aqui, caso tu não saiba, ó. A pessoa sobe e... Eu vou ler o texto aqui, ó. O quais Pablo Marçal, que levou ao topo do Pico dos Maris, no interior de São Paulo, um grupo de 32 pessoas que precisaram ser resgatado pelo corpo de bombeiro, se apresenta como mentor e estrategista digital e vende discursos que prometem prosperidade aos alunos. Um deles, com um ano de duração, é vendido por R$ 2.987,00. Veja baixo. Olha. Vender coisas pela internet desde que não seja fraude? Não tenho nada contra. Agora, só não entre na medicina, tá? Porque medicina está fora da jurisdição, e daí sim pode ter problema judicial. Como já aconteceu no passado, alguns venderem curso online de medicina e ter problema com o Poder Judiciário. É por isso que eu não vendo mais curso de como emagrecer. Porque daí entra a medicina que está fora da minha jurisdição, ó. Então, vender pode vender, desde que... Não... Ó, ó, ó. Ó. Marçal, que tem 2 bilhões de seguidores do Estragão, foi chamado de responsável pelos bombeiros que chefiou a operação de resgate. Ó. Por quê? Qual é o problema aqui? Subir com um grupo de pessoas despreparadas e sem equipamentos e colocar sob risco de morte. Essa foi a pior ação que a gente viu no pico dos marins, afirmou o capitão dos bombeiros, Paulo Reis. Por que colocar sob risco de morte? Por que colocar sob risco de morte? Por que? Frio? Por que? A pessoa poderia morrer por hipotermia? Então, imagine se um vento forte e a pessoa cai lá de baixo e morre. Ah, mas o frio é só ter agasalho bom. Sim. Se você vai lá na Gloerândia, as pessoas que moram na Gloerândia vão estar com casaco, com coisa mais grossa, normal. Agora, subir em um pico, que além do frio, ter ventania e chuva, porque quando chove, a água vai penetrar na roupa. A pessoa pode morrer de hipotermia. Eu não sou contra a pessoa vender curso online pela internet. Desde que não seja fraude e desde que não entre para a medicina. Porque a partir do momento que a pessoa vem de curso pela internet em medicina, como emagrecer, como fazer nutrição, isso, aquilo, a pessoa pode ter problema no poder judiciário. Porque medicina está fora da sua jurisdição e tem que ser aprovado pelo conselho... Aí tem a burocracia do conselho regional de medicina aí. Tem que ser aprovado. Então, pessoal, se você vai vender curso online pela internet, por favor, não venda coisa relacionada à medicina, curso como emagrecer, por exemplo. Venda outra coisa, mas que não seja relacionada à medicina ou como emagrecer. Entendeu? Para evitar problema judicial. Eu não vendo o curso de como emagrecer ou coisa relacionada à medicina, porque medicina está fora da minha jurisdição. O cara vende curso pela internet. Até aí. Até aí. Vender curso de motivação pela internet, até aí tudo bem. Até aí. Agora, pegar uma pessoa para subir um pico, onde as pessoas podem morrer de ventania, hipotemia e de frio, aí não, tá bem, né? Aí não. Vender curso, vender cursos motivacionais pela internet, até aí tudo bem. Mas colocar a saúde das pessoas em risco para subir um pico, aí não. Aí, ó, eu não posso aceitar. E eu vou abrir o palco da internet. Olha lá na E eu vou abrir o palco.